Hahahaha, vocês pensaram que eu não ia voltar? Mas eu cheguei! He hei! Oh yeah! E aí galera do canal! Estamos aqui mais uma vez continuando a nossa série Arq Guerra! Oh yeah! Ou melhor, Arq Supermodus rapaz! He hei! É fi! Por que não é mais Arq Guerra? Se derrotamos nossos rivais é porque é Arq Supermodus novamente, garoto! Mas vambora, fi! Porque a nossa jornada ainda não parou não, fi! Nós temos ainda aquela missão de tentar tomar o Road Boss pra nós Tem ainda várias criaturas que a gente pegou na base Falta a gente dar uma explorada naquela base pra ver o que tem lá E inclusive, ó Vamos pegar a Souza aqui agora e vamos libertar essas criaturas que a gente domou lá, fi! Tá pensando o que, rapaz? Tá pensando que a gente não vai fazer isso não? É claro que vamos, né galera? Vamos lá, a gente pegou esse Todos os que a gente pegou provavelmente vão estar desmaiados, né? Ha ha ha! Ó, o Kentro não tá não? A Destroyer tá desmaiada A Destroyer tá desmaiada Rapaz, tô preso aqui embaixo agora Deu ruim Ainda bem que não deu tão ruim Porque eu tenho o Steam Lenters Vamos acordar esse bicho aqui Porque agora eu fiquei desmaiado embaixo Ha ha ha! Tá com 100% de afinidade aqui Certo! Deixa eu jogar esses cristais fora Enquanto o bicho tá acordando, né mano? Que eu tô preso aqui embaixo, ó Eu tô preso, mano Não consigo sair não, ó Ah não, consegui Aí, levantou Ha ha! Temos duas Destroyer, rapaz Duas Destroyers Ó, vocês que gostam de Destroyer Aí, ó Em dose dupla que agora estamos Ha ha! Boa! Destroyer da base rival, meu irmão Pensando o quê? Que time de Elite é brincadeira? Deixa eu ver aqui esses bichos que a gente pegou Opa, opa A Destroyer tá me seguindo, né mano? É parada aí, Destroyerzinha Destroyer, parada Parada, acho que tá em movimentação livre, mano Portamento Desativar a movimentação livre Beleza Volta pra cá, Destroyer Mano, esquece de deixar o like Se inscrever e ativar o sino, hein rapaz Não esquece não, hein Ah, olha lá, hein Tô botando fé em vocês aí Rexã, mano Temos uma senda de Rex aqui, ó Vamos lá Dar o Steam Lens Pra ele acordar Beleza Vamos lá Acorda aí, Barry E o Quentrozinho já tá acordado Né, Fih? Beleza O Quentrozinho vai ficar aqui Do lado do nosso Crocodiland Muita gente ficou questionando ali A gente vai ter eles Deixa eu ver se tem mais algum Eu acho que não tem Vamos dar uma passada lá na base de novo Porque tem muita torreta Pra gente destruir Tem muita coisa a se fazer ainda Vamos lá Vamos lá A águiazinha tá ligeira Vamos voltar lá Que eu acabei deixando meu dragon Vim na empolgação do jetpack Vambora Aqui estamos Vamos lá Deixa eu ligar o Spigless Aqui Ok Ó quem falta a gente domar aqui ainda Falta muita coisa, Fih Vamos lá É Baby Potion Beleza Só tomar posse É meu Boa E aí Rock Drake Baby Potion É meu Isso É tudo meu Aqui rapaz Tudo meu Vamos tomar um Indominozinho aqui A gente não acabou a limpa na base rival Não Falta muito ainda Indominozinho É meu Beleza Vamos pegar aqui na Krio Vem pra Krio Pode Vem pra Krio Vem pra Krio Pode Vem pra Krio Pode Ferox E aí Ferox Vamos lá Baby Potion Isso aí Garoto Aqui o Pod Venha O que é isso aqui Ah é só fragmento de elemento Que era das torretas Aparentemente As criaturas daqui A gente já pegou Né Mas o meu foco É esse aqui Mano Ó O foco É o Road Boss O bicho tá passivo O bicho tá passivo mano E a gente não pode fazer nada A única forma seria trazer o real aqui E forçar ele E forçar ele a domar o bicho mano Mas É arriscado É extremamente Arriscado Deixa eu dar a sobrevoada aqui Na base Aqui A gente tem que explorar Essa área aqui ainda Olha quem tá ali Rapaz Tem dois Ferox Ali ainda Maravilha Só que vocês viram Trabalheira Que deu pra entrar aqui Né mano A gente tem que vir com o Dragon Quebrar tudo Aí ó Não dá mano Não dá pra chegar perto O negócio joga a gente pra longe Ó Ó Ó Ó É complicado Mas a gente vai quebrar Todas as torretas com o Dragon Porém Eu tenho que tomar cuidado Porque Se tiver mochilas Com itens E etc Pode acabar Ficando meio ruim Porque A gente pode não Não acabar vendo Tá E aí perdendo Alguns recursos necessários Então tem que ser algo Muito bem calculado Muito bem planejado Pra gente não perder Bons recursos Que poderíamos encontrar lá Certo Não tem nada demais No inventário Tem um grifão aqui também A gente tem que tomar cuidado Pra não acabar deixando nada Para trás né Nada demais no inventário Venha Vamos pegar tudo aqui Galera Tem mais gente assistindo Do que like mano Solta o like aí Vai lá Encontra com seu apoio aí Porque É crucial Você aí mano Que já é inscrito Desativa e reativa Seu sino Pra garantir que você Não vai perder Os próximos conteúdos Isso aí vai ajudar A desbugar As notificações E você vai passar A receber todas Ok Pousa aí Águiazinha Vem cá Vacilei Que ela acabou Caindo Isso Pousa aí Muita gente comentou Pra mim Elite Pega com sua arma Aquele hex É claro que não pega Se o bicho é da tribo rival Não dá pra pegar não Entendeu Não dá certo Só pega se for meu Hoje eu tô mostrando aqui Pra vocês verem Que é impossível Pegar dessa maneira Tá E agora Vamos lá Vamos tentar dar um estudo De topor Porque eu não creio Que esse bicho Não pega topor Mas infelizmente Não pega A gente só tem que Planejar algo Porque eu tava pensando Em fazer o que Eu tô pensando Em fazer uma pequena estrutura E colocar uma janela Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Janela aqui Escotilha Pronto Fazer uma escotilha Tá Então o real Fica aqui preso Na escotilha Com a arma Eu vou ficar na cola dele Atrás Com o rifle de torpor E então Ele pegaria o hex Na criopod Eu botaria ele pra dormir E pegaria pra mim O hex Porque depois que eu tiro ele Da criopod Já era O hex vai ser domado Por mim Porém Há um problema Se ele mandar o bicho Ficar no agressivo É muito provável Que o hex Quebre as estruturas E acabe E acabe Libertando o real Certo 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 Se o real conseguir Montar no boss Já era Já era Se o hex Quebrar a estrutura O real Sai e monta no boss E aí Deu Deu ruim Ele ia ser liberto E deixar o amigo Preso Jamais Então Acaba ficando Muito arriscado Fazer isso Mas Pra gente obter Essa criatura poderosa Que até então Tá no passivo Seria dessa maneira Só que eu não sei Ainda Uma estratégia Uma forma Do Jordan Colaborar Ou o real Sem que ele coloque A criatura Em agressivo Porque por mais Que eu coloque Ele aqui E dê uma arma A ele Né Se eu encher A inventária dele Não adianta Porque ele pode Jogar o loot Dele fora E aí Acabará sendo Trágico Do mesmo jeito Porém Tem uma estratégia Eu posso Tentar usar Um arpão Pra manter O real Preso Com o arpão E Ficar voando Se ele Ficar voando Com o arpão Se ele ficar Voando preso Ao arpão Por mais Que ele coloque A criatura Em agressivo Ele não vai Conseguir Se soltar E logicamente Ele não Conseguiria Montar No bicho Mano Poderia ficar Voando Aqui assim Ó E aí Ele não Teria chances É uma Oportunidade Boa Talvez Seja A única Maneira Mas eu vou ter Que testar Isso ainda Vamos ter Que fazer Uns testes Né Pegar o real No deserto Onde ele não Possa se defender Soltar ele E pegar ele Com o arpão E ver se dá Pra voar Se dá Pra fazer Isso tudo Mesmo que Eu tô planejando Então é algo Complicado É algo Tenso Mas a gente Pode tentar Vamos aqui Em casa Agora Vamos libertar Essas últimas Essas últimas As criaturas Que a gente Pegou Né Porque Não vou mudar Bobeira Não Vamos lá Rock Drake Espino Ferox Meu Dragor Celestial Griffin Ômega Indominus Rex E acabou Cadê o Rex Ah o Rex Já é aquele Ali Que doideira Pronto Pronto Vamos levantar Agora esses Bichos Vamos levantar Aqui Espinoca Levante-se Meu brother Peraí Mano Pera Aí Oito Oitocentos De afinidade Caraca Mano O bicho tem Oitocentos De afinidade Velho Duzentos Mano Eu acho Que é Alguma criatura Alguma poção Alguma coisa Que dá Afinidade a mais Nos bichos Mano Só que O meu O meu espino Ele ganhou Afinidade a mais E eu não dei poção Nenhuma a ele Mano A menos que Mano Oitocentos De afinidade Também Caraca Como assim Velho Como assim Mano Peraí Aquele Rex Ali Eu lembro Que ele tinha Afinidade a mais Trezentos Mano Eu tinha viajado Na hora Não me liguei Direito Barizinho Barizinho Tá com 100 Mano Alguma coisa Mano Porque Meu espino Quer ver Ali Meu espino Não Ele tem afinidade a mais Também Aqui Ele tem 178 Agora Tá subindo Parece Eu não lembro bem Qual foi a última vez Que eu vi Mas Ele tá ganhando afinidade Além do normal Mano E agora As criaturas Deles Olha Isso A gente vai ter Que fazer um teste Ó Já vi Que ele é Extremamente ágil Vamos lá Opa Não tá passando Ah Passou Passou Dá bife aqui Porque ele tá com fome Beleza Agora ele tá 100% Level 306 Olha isso Mano A velocidade Mal peguei no bicho Já ganhei levels Mano Vamos ver Caraca 4,7 milhões No tapa Caraca Mano Imagina as rajadas Disso Nossa Nossa Vamos lá Vamos pra dano Né Dano de combate Ele tá com 114 milhões De saúde Mano Vamos ver A rajada Disso aqui Se tá dando Dano alto Mesmo Eita Esse monte de raiz Aí Choque Opa Rajadinhas Poderosas Mano Olha só Tem mais alguma É essa aqui mesmo A rajada dele 3 milhões 6 milhões Ali 7 milhões Caraca Rajada De 7 milhões Mano Meu Caraca Os caras Tavam com uma criatura Forte dessa Na manga Mano 7 milhões De dano Na rajada Mano Isso significa Vários ataques De 7 milhões Vem mais um level Vamos upar Olha isso Olha isso Esse veluno Aqui É um alfa Agora Os 7 milhões Não dando Por que não tá dando Mais Ah Porque não tô Hidratado Acho que tem que tá Hidratado É aí Já tá dando Quase 8 milhões Mano Ganhei mais um level Deixa eu ver se tem um poção Tinne Vamos usar essa tinne aqui Vamos usar logo tudo Porque não é tão boa Tem essa Ang Dois levels Tem essa média Três levels Boa Vamos botar mais dano Vamos dar a lag extreme Opa Olha só E ele ganha Até que Ba Oh 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 42 Levels Caraca Dá pra botar nos 200 milhões de vida Mano Tem que ter vida Mano 200 milhões E ainda Nossa Nossa Mano Rajadas Poderosas Haha Vi 6 milhões ali Acho que aqui as criaturas Não estavam tão fortes Né Não deu pra ver mais Mas provavelmente Deve dar mais Mano Aqui já não tem criaturas Mas a gente vai testar isso Mano E ele não tá level máximo não Uh Mais 20 levels Caraca Vamos botar em dano de combate Tá level máximo Já foi Só que foi 20 levels né Vamos ver O quanto esse bicho vai representar Mano Basicamente As criaturas mais fortes Que a gente teve A gente pegou da tribo rival Mano Não o mais forte né O rexão lá De 1 bilhão Foi nosso A gente donou um há muito tempo E não sabia do potencial dele Mas mano Rajadinha 16 milhões Na rajada Mano 16 milhões Na rajada Hahahaha Ó Quase 10 milhões No tapa Não 13 milhões No tapa 13 milhões 13 milhões Mano O bicho é absurdo Olha a velocidade disso Olha a velocidade disso Vamos ver aqui Se vai dar um dano alto 24 milhões 24 milhões Na rajada 24 milhões Na rajada Não precisa de mais Que isso não Mano O bicho é muito parrudo Olha isso Velho O bicho é muito parrudo Mano E onde eu vou andando Os bichos ainda vão tomando dano Deu 10 milhões Aqui E a rajada Meio que é ilimitada A gente pode mandar uma Atrás da outra 14 milhões Eita Ele praticamente Manda uma Atrás da outra Não tem perrengue Não 28 Hahahaha Mano Que absurdo Velho Que absurdo Olha quem está aqui Opa Um frogman Com 21 milhões Será que resiste A rajada Não resiste Nada Não resiste Não Caraca Muito top Que a gente pegou Da tribo rival Realmente É para ninguém Botar defeito Porém Não tem só ele Com afinidade alta Não Tem mais bicho Lá na base Com poder alto A gente vai ter que pegar E testar Porque rapaz Esses rivais Estavam com a faca E o queijo na mão E mesmo assim Não conseguiram ganhar Do time de elite Etimoso Está pensando O que A inteligência Supera a força Dependendo da situação Pode ter Certeza Disso A gente levou A melhor Mesmo estando Em muita desvantagem Em várias ocasiões Várias situações Então não esquece Deixe o like Se inscreve Ative o sino Você que já é inscrito Desativa e reativa E passe aqui todos os dias Porque todos os dias Tem vídeos novos Para você Um beijão Um abraço a todos E fui